Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara. Veja só, você gosta de música, de alguma música? Já conseguiu tocar ou cantar uma música duas vezes por dia ou durante uma semana inteira? Mesmo que a gente goste, não é fácil não, né? Mas quando tem uma motivação, parece que a gente consegue fazer isso. Eu conheço um camarada que toca uma música há muitos anos, todo dia, na mesma hora. Jurandir do Saxo. Não, olha, ele não é... Não, olha, ele não é... É, você daqui a pouco vai repetir o ritual, então eu vou lhe poupar agora. Você não vai tocar o boleto de Ravel inteiro agora. Tudo bem, Jurandir? Tudo bem, querido. Como é que começou essa história, Jurandir? Olha, o começo, na realidade, o boleto de Ravel, ele... A primeira vez que foi executado aqui na Praia do Jacaré, é um encontro de amigos, né? O único restaurante existente, que era o Jacaré Bar. Os proprietários, um dia, se reuniram com um grupo de amigos para escutar a trilha sonora do filme Retratos da Vida. E o filme contém uma performance dançante, que a música é o bolero. E coincidiu que na hora do pôr do sol, a música que estava tocando naquele momento era o bolero. E isso eles repetiram algumas vezes. E aí o restaurante ficava uma temporada fechada, outra aberta. E depois, às vezes, chegavam lá, bota aquela música. E eles botavam a música. Depois tinha uma coisa mais frequente, tinha uma fita cassete. Eu me lembro que eu vi de uma fita cassete. Na realidade, comigo começou em 93. Foi a primeira vez que você... Foi a primeira vez que eu fiz o bolero, foi em 93, no mesmo Jacaré Bar. Na oportunidade, fazendo o lançamento do meu primeiro disco. Que não tinha nada a ver com o bolero. Depois, olhando assim, eu disse, mas por que eu fui fazer o lançamento tocando o bolero que não tinha nada a ver com o meu disco? No futuro, a gente vai entendendo certas coisas. Mas assim, o início, na realidade, foi isso. E aí, na oportunidade, eu toquei a música, mas foi uma coisa casual também. Toquei e ali parou também. Passei uma temporada sem lembrar. Até que uma coisa assim que teve uma influência muito grande é que eu acho que é no outono. No outono, essa região, o céu, ele fica com um brilho diferente, assim. Fica o azul, com a passagem do dia para a noite, ela fica bem mais viva, bem mais... Com uma presença, assim, iluminada, é uma coisa bem mais legal. E eu morava nos bancários nessa época. E como o João Pessoa ainda não tinha tanta poluição, tanta coisa, tanta rusa, essa coisa assim. Final da tarde, muitas vezes, eu olhava para esse lado aqui do Jacaré e via aquele céu bonito assim. Aquilo me fazia, mexia comigo, de certa forma. Até que um dia, já depois dessa primeira vez, tudo isso que eu estou falando, até que um dia eu vim aqui ver um pôr do sol e me deu imensa vontade de tocar. Uma coisa de dentro, assim, sentimento, vontade de tocar. E eu não estava com o instrumento naquele momento, mas aí voltei outro dia na semana, sozinho, às margens do rio, e fui lá e toquei. E aquilo foi muito prazeroso, foi muito gostoso. E aí, toda vez que eu me pegava vendo aquela paisagem bonita de longe, eu lembrava, eu vou lá e vou tocar. E fui fazendo isso com uma certa frequência, e geralmente sozinho, num dia de semana, chegava lá, tocava. Poucas pessoas, às vezes, passando assim. Até que, no ano 2000, no início do ano 2000, eu iniciei realmente uma, essa performance sequencial, quase. E ainda tudo muito sem, eu confesso que não tive intenção de fazer espetáculo. Não foi pra atrair, não foi pra movimentar. Não, foi, tudo nasceu aqui, com sentimentos. Aquele sentimento. E aí, eu arrendei o bar, o tal Jacaré Bar, né? Eu passei a tocá-lo profissionalmente, a fazer o bar profissionalmente. E por eu estar aqui todos os dias, que também não foi com a intenção de tocar. Foi uma questão comercial minha, eu já tinha tido restaurante e tal, e achei que poderia ser interessante. Como eu estava aqui todos os dias, à tarde, às vezes, botava lá o sol, vinha a lembrança, e eu, ah, vou tocar. Sentava num banquinho aqui, como eu estou aqui agora. Ainda não era nos modos de hoje. Não, não, não. Sentava ali, tocava sozinho, do jeito que eu tivesse, não tinha vestimentos especiais, não tinha nada. E nem tinha espectador, porque aqui só dava gente, geralmente, no final de semana, pra comer um caranguejo. O pessoal vinha no sábado e domingo, era essa a frequência maior do Jacaré, né? Mas eu tocava por ali. Só que, mesmo tocando dessa forma, a coisa foi se expandindo. As pessoas diziam, olha, tem um cara tocando o boleto lá no Jacaré. E muitas vezes eu não estava nem lembrado, aí chegava alguém e dizia, ah, mas você não vai tocar hoje, não? Eu digo, ah, eu toco. Sentava ali e tocava. Isso foi aumentando o número de pessoas chegando, de pessoas vindo. E na semana, tinha dias que já tinha ali, oito, dez pessoas pra assistir e tal. E eu estava ali tocando. E no final de semana, como tinha mais gente, como ia dando mais gente, aí, se eu ficasse aqui, se eu fazia lá no início, sentadinho no começo do bar. Não era nem no pi, lá no final, não. Sem microfone, sem nada. Era só tocar mesmo, na realidade, eu tocava pra mim. As pessoas estavam ali, mas eu tocava pra mim. E aí, eu sentia a necessidade de... Bom, tem tanta gente aí, se eu ficar tocando aqui, essas pessoas não vão escutar. Então, em respeito a elas, vamos fazer um pouquinho. Aí eu comecei a fazer, a caminhar. Eu começava ali, ia caminhando até o final do pier, onde terminava, porque dava a oportunidade das pessoas que estavam no restaurante todas escutarem, já que eu não usava microfone. E movimentava a música. Isso, isso. Aí, isso foi acontecendo no ano 2000, do início e tal, quase todos os dias, até que no final do ano, no mês de dezembro, a essa altura, né, eu não lembro exatamente a dada, mas foi entre o... aproximadamente dia 20, por aí. Eu fiz essa mesma nesse dia sozinho. Fui, terminei, fiquei sentado lá no final do pier, o saco em cima da mesa. E esse foi um dia, aqui tem uns dias assim, que fica muito bonito. Além do normal. O fundo, ele fica mudando de cor a cada minuto, as nuvens ficam coloridas. Você vê amarelo, daqui a pouco tá azulado. É um espetáculo à parte, né. E foi num desses dias que eu tava lá envolvido, vendo o crepúsculo e aquela coisa maravilhosa mudando. E eu acho que eu tava assim num estado quase que meditativo, quando de repente, assim, eu tive como um insight, eu tive uma visão assim. Eu me vi dentro d'água. A realidade é essa. Aquela coisa assim, rápida, tá... Na mesma hora, chegou como que uma mensagem. Eu vou tocar dentro d'água. E aquilo assim, me deu uma alegria profunda naquele momento. Foi como você encontrar uma coisa preciosa. Eu fiquei muito feliz e eu não tinha com quem compartilhar, mas eu lembro que eu vibrei assim como criança. Eu pulava ali de alegria. Uma alegria inexplicável, mas ela tava presente ali naquele momento, né. E aí, a partir daquele dia, eu passei a pesquisar. Quem tem um barquinho e tal, as pessoas que trabalhavam comigo no restaurante, tinha um rapaz que era balconista. Ele disse, o rapaz do Coco, lá que vem lá da Ribeira, ele tem um barquinho que não sei se é o que o senhor quer, mas eu digo, não, diga a ele que eu quero falar com ele, eu preciso ver esse barquinho. E aí, depois eu digo, e um remador? Alguém que pudesse remar aqui pra eu fazer uma experiência aqui? Aí o menino disse, eu, eu sou remador, eu sou pescador, seu Rondi. Eu sou lá de Tramataia, na Baía da Traição, passei a vida pescando. Eu digo, então, vamos fazer uma experiência aqui, que eu tô querendo experimentar um negócio. E aí, fui me preparando, eu pensando, eu digo, vou inaugurar essa performance no final do ano. E os dias foram passando e eu nada de conseguir fazer essa tal experiência, fazer esse ensaio, digamos assim, né, até que chegou o dia que eu queria realmente fazer essa, iniciar essa apresentação. E eu não tinha ensaiado, mas eu digo, não, eu me programei pra hoje, então vai ser sem ensaiar mesmo. Eu digo, Dr. João, encosta o barquinho ali, que eu vou subir lá, eu vou tocar e você vai remando. Mas você fica ali pela frente, aqui em frente ao pia do restaurante, e cuidado que eu não sei nem nadar, viu? Você tem que... E aí, assim a gente fez, a primeira vez aconteceu assim, e foi um sucesso, 2000, 2001, né? Foi, enfim... Quer dizer que tem 15 anos, né? 15 anos. Foi nesse final de ano de 2000 que tudo mudou, né? A partir daquele dia, a coisa foi muito rápida, as pessoas começaram a divulgar no boca a boca, como se diz, e aí começou a chegar a imprensa local, fazer uma matéria, eu lembro até, o primeiro jornal que fez uma matéria comigo foi o jornal O Norte, depois veio o Correio da Paraíba, e foram chegando, a imprensa local, uma televisão passava, fazia alguma coisa, aí há pouco começou a chegar a imprensa nacional, né? Bom, e acabou, foi bater na Europa e no mundo inteiro, né? E aí, para você ter uma ideia, foi tão rápido, quer dizer, até 2000, 40 anos mais ou menos, que iniciou-se essa celulazinha do que poderia ser hoje, em 40 anos quase que não aconteceu nada, ficou aquilo ali. E apenas em três anos, aí já se percebia que realmente já havia um fluxo turístico, ou seja, estava criado ali um produto turístico, embora não tivesse sido intencionalmente, né? Aí fizeram, houve a construção daquela praça que hoje está aí, né? Essa praça, e a coisa começou a ser realmente vista como turismo, e a cidade imprensa começou a trazer, hoje é comum chegar uma pessoa e dizer, olha, então, quando chega uma visita na minha casa, tem que vir aqui, e até porque as pessoas já vêm cobrando isso, já chegam falando que querem vir conhecer, e aí, hoje é como você já sabe como é que está. Eu vou fazer você falar um pouquinho mais de você, do Jurandir Músico, é porque o tocador do Boleto de Ravel parece que é mais conhecido do que o Jurandir já. Tem muita gente que acha que lhe conhece, mas não conhece sua referência em outras coisas, em bandas, de onde vem o músico Jurandir, mas a gente faz isso daqui a pouquinho. A gente dá um intervalo e volta já. O que passa pela câmera, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto